E aí pessoal, o CBF muda a regra de estrangeiros e claro, o Grêmio pode contratar Sérgio Rocher e mais alguma surpresa. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é para quem gosta de corrida. Isso mesmo. Imagine esse tênis que você tá vendo aí na tela. Tênis de corrida mais leve do mercado. 160 gramas. Cabedal sem costura e transpirável em toda a extensão. Solado com tecnologia Boost de amortecimento. O modelo é o New Sport. Você vai adorar, você vai curtir e principalmente você vai aproveitar também desconto, porque quem é do canal entra agora na descrição do vídeo e tem até cupom de desconto pra comprar esse super tênis pra melhorar a sua performance esportiva. gente, e mudou. A gente falava há algum tempo já sobre isso, pois o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro, hoje à tarde na sede da CBF, mudou o número de estrangeiros. De cinco pra sete. O Grêmio tem Walter Kahneman, o Grêmio tem Vigia Sante, o Grêmio tem Carbajo, o Grêmio tem Cristaldo, o Grêmio tem Luizito Soares. Campar já foi embora. Vocês lembram como nós falamos nesse assunto. E vocês lembram também que este espaço disse, Sérgio Rocher, o goleiro uruguaio da seleção na Copa do Mundo e também do Nacional de Montevideo, é o desejo do Grêmio. Pois, a partir de agora, abre-se a porta pra que Sérgio Rocher seja reforço do Tricolor. Além dele, é preciso dizer, o Grêmio pode encontrar agora um plano B no mercado sul-americano pro extrema. Esta mudança da regra chega em cheio pra realidade do Grêmio. Mudança ela é essa feita também por unanimidade na CBF. A CBF aprova por unanimidade essa situação, o que também é muito importante pra esse momento que a gente tá vivendo. O futebol brasileiro tá sem opções, o futebol brasileiro encareceu. E isso coloca um mercado que muitas vezes não é tão caro dentro do olhar dos clubes brasileiros. Grêmio, São Paulo, clubes que têm muitos jogadores estrangeiros e que a partir de agora podem, inclusive, ter mais. O Grêmio já contratou esses nomes? Claro que não. Precisava disso. Como o Grêmio ter um jogador que não poderia atuar junto com seus colegas? Isso não existe. E agora, fica claro, a partir dessa aprovação, que o Grêmio tem mais tranquilidade pra ir atrás dos seus desejos, das suas vontades. Sérgio Rocher, antes mesmo da eleição, era o goleiro que o Grêmio queria. Ainda na campanha de Alberto Guerra, Paulo Calefi, o nome do goleiro era algo fundamental na avaliação do clube. Fundamental. O Grêmio sabe que vai vender Gabriel Grando, tem também proposta pelo próprio Breno, talvez venda os dois goleiros e colocaria um goleiro experiente pra dar espaço pro Adriel ser o goleiro do futuro do Grêmio. Lembrando que algumas pessoas que eu conversei sobre Rocher dizem, Rocher é goleiro pro Grêmio pra cinco, seis, sete anos. Ou seja, tem sim a aprovação, a ideia de que pode ser um goleiro pra muito tempo no Grêmio. Além disso, tem também o carimbo de Luiz Soares, que quer, quer, já falou isso, a participação de Sérgio Rocher dentro do trabalho aqui no Grêmio. O Grêmio deve partir para essa avaliação agora. A gente sabe das dificuldades financeiras que hoje, de alguma maneira, prendem alguns negócios no Grêmio, mas essa informação, essa notícia, que é forte neste momento, muda toda a regra. muda toda a regra, porque ela coloca dentro dos negócios do Grêmio outra realidade. O Grêmio, neste momento, passa a ter outra condição, outra realidade. Aquela realidade que trancava a opção, que fez o Grêmio sair atrás do goleiro do Curitiba e não conseguir, que fez o Grêmio também sair lá pro mundo árabe atrás, muda. O Grêmio tem jogadores que monitorou, que são estrangeiros e que poderiam, em razão dessa decisão, fazer parte do trabalho do Grêmio para o Campeonato Brasileiro, as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho a grande notícia do dia pro Grêmio, a grande notícia do dia até mesmo pro futebol brasileiro, porque essa é uma condição que mexe com a organização. Outra situação envolvendo, que também é muito importante, é a forma como a CBF vai punir os crimes de racismo nos estádios, que, convenhamos, precisa ser muito forte e também é uma grande notícia pra o público e pro futebol brasileiro. Não se pode mais tolerar qualquer ação de racismo no ambiente do esporte, do futebol, não se permite. Não se pode no mundo, mas no futebol mais ainda, porque a ideia do futebol, o conceito do futebol é exatamente a integração, o respeito pelo próximo e uma ideia mais sadia de convivência na sociedade. Então, essas são situações que foram sendo colocadas aos poucos, porque ainda está acontecendo lá o conselho técnico, elas começaram a chegar e a gente vai trazendo essas informações. Me agrada demais saber que o Grêmio pode contratar o seu goleiro, a vontade do seu goleiro e começar aos poucos a fechar o grupo. Vai faltar extrema? Claro que vai. Claro que vai. Precisa? Talvez um zagueiro reserva, talvez um lateral direito? Precisa. Mas que essa notícia, ela garante que o Grêmio possa ampliar os seus horizontes? Eu não tenho nenhuma dúvida. Imaginem o Grêmio, por exemplo, hoje travado, ou vem de algum jogador estrangeiro, ou não pode nem receber oferecimentos desses jogadores. A partir disso, não. A partir disso, tem aí dois espaços abertos pra esse tipo de reforço, pra esse tipo de contratação, e me parece, sinceramente, que um time que começa com um goleiro do tamanho de Sérgio Rocher, com a qualidade e com a experiência de Copa do Mundo, ele coloca também o Grêmio numa situação muito boa. Que venha, que o Grêmio trate de contratar, que o Grêmio consiga efetivar algo que foi definido em algum momento. Depois o Grêmio acabou tendo que atrasar todo o processo e razão disso. Tomara que aquele status anterior seja retomado do mesmo estágio, pra que o Grêmio possa contar com esse goleiro. Sérgio Rocher, as portas se abriram. A CBF finalmente permite mais jogadores estrangeiros, e isso pro Grêmio é ótimo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.